Olha só quem foi fazer uma visitinha numa cidade indiana rapaz, o Gauro, pra quem não conhece esse aí é o maior bovino do mundo, ele pode chegar a 100 arrobas rapaz, pensa 100 arrobas dá o que? Dá 1500 quilos, ave maria, olha, grande hein rapaz, você vê que parece Ele parece que não é natural, parece que é feito em laboratório, é todo esquisitão né rapaz Olha, parece aquele compadre, parece aquele compadre seu que tá fazendo academia tem uma semana, o bicho já tá andando todo duro Ele não desenvolveu uma massinha de músculo, mas já anda todo duro, metido, olha É moço, é bonito demais, você vê como é que a natureza é espetacular Ele desenvolveu toda essa musculatura na parte superior do pescoço, embaixo e no corpo todo, pra se proteger do ataque do tigre rapaz Ele não, o tigre não dá conta de abater um animal adulto desse aí de jeito nenhum, macho né A fêmea ele consegue, mas o macho não consegue, porque a técnica do felino é ir no pescoço, drenar o sangue das veias principais Ou então, quebrar a espinha na parte superior do pescoço desse animal, ele não consegue de jeito nenhum aí Incrível demais né rapaz, olha Ai 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 E aí E aí E aí